Salve, salve, internauta! Que dia, que dia! Cara, acabei de acordar. E aí, quanta notícia em relação ao BBB. Infelizmente, Lucas não aguentou a pressão e pediu pra sair. Fiquei chocada, coração triste. Agora, tocou o big phone e Gilberto atendeu. Gilberto, um dos mais inteligentes da casa. O que foi? O que foi que aconteceu? Ele deu imunidade pra Sara e colocou ela, ela, Carol! Carol tá no paredão, minha gente! BBB pra você! Esse vídeo foi gravado exclusivamente pra você. Nem tomei café, mas a felicidade tá tamanha. Depois da tempestade veio a abundância. Lucas saiu, fiquei triste, realmente, muito triste. Tempestade. Carol no paredão! A abundância está chegando, minha gente! E ela vai sair! Porque o Brasil tem muita gente boa assim!